Este vídeo é patrocinado pela Alderon Games e o Path of Titans, então não se esqueça aí de acessar a descrição para as novas atualizações que estarão por vir e também ficar de olho nas promoções. E bora pro vídeo, valeu! Daqui de cima nós temos uma visão privilegiada, ao qual a gente pode identificar algum perigo, já que eu vou ter que tomar água né, então obviamente eu vou ter que ficar atento quanto a isso. E daqui eu já estou observando dois yutiranos eu acho, não tenho absoluta certeza, até porque a gente tem que ver né, se a gente vai encontrar algum sarco ou deino que pode atrapalhar, eu vou ter que tomar água daqui a pouco e caçar. E olha só, chegou ali um yutiranos, ele está dançando e realmente tem um sarco ali agora, acho que ele vai atravessar, e o sarco vai lá pegar o cara, olha lá, nossa, nem viu, passou do lado. Bom, já que eles estão lá eu vou descer aqui, vou pegar até um posicionamento, peraí, e foi! Aí! Caraca, altura velho! Pronto, conseguimos saltar aqui e atravessar para o outro lado, ao qual a gente já vai aqui tomar um pouco de água, e aí depois a gente sai correndo para alguma outra direção. Eita nossa, temos alguns yutiranos aqui, eu estou agachadinho no meio do mato, eles estão cruzando para lá, acredito que são os mesmos que eu tinha enxergado anteriormente. E tem um tiranossauro rex lá, ele está com uma carcaça na boca, eu acho que pode ser que ele esteja defendendo uma carcaça, e aí os yutiranos estão ali em volta tentando pegá-la. Tem um que está bem agachado aqui, ó, ele está com pouca vida, acho que eu vou saltar nele, vamos lá, bora, 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 aí, quase agarrei, quase, mordi, corre, corre, eu quase consegui saltar nele e agarrar, velho, passou muito perto. Eu vou tentar me agarrar nesse tiranossauro rex aqui na frente, vou saltar nele, olha, está paradinho aqui, bora, 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 aí, consegui, estou em cima dele agora, olha, está de boa, é carona galera, peguei uma carona aqui no tiranossauro. Beleza, o bom é que a gente conseguiu agora domar o tiranossauro rex, ele está me levando embora, ai, ai, chega de brincar, não vou atacar porque ele foi bem de boa, até poderia, e também não ia conseguir derrubá-lo, né, então não faz muito sentido, vambora. Olha no que que eu dei de cara, ih, rapaz, o cara está mandando um grito para mim, eita, 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 eu estou ficando com sede agora que eu vi, opa, ó, estão cruzando aqui, ó, olha só aqui, tem um Atenin Venatrix, está atravessando para o outro lado, e aí, garoto, manda amizade para ele. Perfeito, cuidado aí, ó, não vai ficar bem na beirada porque tem um sarco, ele pode ter que pegar, tá, veio para cá, ok, vambora, vou seguir ele, vamos deixar esses carinhas aí para trás, e agora a gente tem um novo grupo, ele está correndo aqui na frente, estou indo com ele, lá, ó, vambora, já me afastei agora dos rios tiranos, daquele tiranossauro rex, e vamos se aventurar, só não posso perder ele de vista, ele está lá em cima, ó. Tô chegando, calma aí, alguns momentos depois, legal, acabei perdendo o cara, tem um Strutium Mimos aqui na frente, ele saiu correndo, estou indo atrás, estou indo atrás dele, nossa, ele tentou me chutar, do nada, velho, tudo bem que não é bem do nada, né, porque eu estou tentando caçá-lo. Tá, eu sei que ele foi para essa direção, vou ficar seguindo ele, vamos ver se eu consigo pegá-lo, de repente, ele, sei lá, date ou alguma coisa do tipo, a gente pode saltar nele, e agora desapareceu, velho. Acabou que no final das contas, eu não consegui encontrá-lo, mas estou na busca aqui, vamos descendo, eu acho que aqui, de repente, a gente encontra até um Latenevenatrix, vamos ver. Olha só aqui, ó, tem um pedaço de comida largado aqui no meio do nada, vamos comer, né, aproveitar, aí está subindo, enquanto isso a gente fica tentando devorar tudo aqui dessa carcassinha. Infelizmente, eu vou ter que comê-la, eu sei que está meio podre, parece, mas é o que temos. Olha só o que temos aqui na frente, eu acho que eu vou tentar saltar nele, vamos lá, vamos lá, é agora. Consegui, nossa, velho, que chute! Maluco, tomei só uma! Ai, 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 calma! Tentei pegar desprevenido, e me acertou só uma na cara, velho. Desculpa aí, ô Aladar. Será que eu consigo chegar perto? Vamos ver, se eu tomar mais uma, eu faleço. Ó, está aqui. Amigo, depois dessa eu fiquei traumatizado. Eu ainda estou machucado ali, mas já estou conseguindo recuperar rapidamente, muito bom. Eu também já consegui devorar um pedaço de uma carcaça, então está tudo certo. Eu tive que voltar aqui porque eu escutei um grito, aí quando eu cheguei tinha uma carcaça. Eu acho que, provavelmente, um Mape ou alguma outra criatura deve ter caçado. Inclusive tem, inclusive tem uma lá no meio, ó. Ou é alguém mega machucado. Tá, ali do outro lado tem um Sucumimos. Vamos ver. Tá, será que tem mais alguma coisa pra cá? É, pelo visto, galera, está complicada a situação. Eita! Ah, é um Espinossauro! E acabou de cruzar um Eurino também. Será que eu consigo grudar nesse espino? Ó, e aí? Aí, ó. Grudei! Toma! Estou mordendo! Ai, ai, ele está de trago! Sai, sai, sai! Ai! Consegui! Beleza! O espino estava de boaça, velho. E eu cheguei e saltei nele só pra trolar. E ainda dei algumas mordidas. Vamos ver aqui, ele está na água? Ah, ele está aqui, ó. Ai, ai, ai! Ele está vindo. Manda ameaça pra ele. Sai pra lá! Chegou a mãe! Aqui o Espinossauro gigante! Será que está mordendo? Tem um Sarko, eu acho que está tentando pegá-lo. Vamos ver. Eu quero tentar enxergar, mas não dá, está difícil. Vamos voltar, porque aquele pequenininho quer me pegar, velho. Só porque eu mordi ele. Ó, o pequenininho está ali, ó. Ele não viu a gente mais. Ele acha que a gente foi embora. A mãe está aqui do lado. Ó, vamos só esperar um momento. Tem um Sarko aqui, ó. Olha o Sarko ali. Está indo pra cima. Ah, foi pra água. Ai, 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 ai! Olha quem está vindo. Está mega brabo, galera. Está mega brabo. Eita, nossa! Chegou uma manada. Olha só quem eu encontrei. Se não é aquele nosso amigo. Ó, soltei. Grudei! Estou grudado. Ai, estou mordendo. Ai, toma esse Tegossauro. Está todo derrubado na gente. Está correndo. Ai, 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 ai! Ai, corre, corre, corre! Consegui fugir. Ai, fugi! Nossa, quase que conseguiram me pegar. Ai, acelerei, beleza? Vamos sair, que os bichos estão brabos. Vão desistir, será? Ó, peguei mais um impulso. Está correndo atrás de mim o estirar, que está muito brabo, velho. Eu só ataquei o teu amigo, eu nem te ataquei. Eu vou pegar um ângulo aqui e grudar nele. O problema é que eu estou ficando cansado, então... Talvez isso não seja uma boa ideia. Mas eu vou dar um drible aqui, ó. Olha que curioso aqui. Ai, me acertou, velho! Caraca, que inteligente! Ele sabia que eu ia driblar. Eu acho que ele ficou preso ali agora. Vambora. Vou sair correndo e vou dar a volta e me atirar dali de cima. Aí não vai ter como ele me pegar. Vou dar mais uma aceleradinha. Ele está vindo? Está vindo. Caraca, velho! O maluco não desiste. Aqui, vamos correr para essa direção. Vamos ver se ele vai chegar aqui. Beleza? Aí, ó. Cheguei aqui. Agora eu deito. Olha, ele está ali, ó. Ai! Caraca, velho! O bicho... Ah, ele desistiu. Ok. Peguei aqui mais uma aceleração. O maluco, o cara está me perseguindo. Está muito violento. Bom, eu estava pensando em ir embora, mas... Olha quem eu encontro. É aquele grupinho. Eles não me viram aqui. Vou sair correndo para cá. O estego está mais para trás aqui. Estou indo bem na manha. Aí, bem na maciota. Correndo aqui. É agora, é agora, é agora. Aí, grudei. Consegui. Estou mordendo. Aí, ó. Ele se desesperou. Está desesperado aqui. Nossa, me acertou, velho! O que é isso? Estou mordendo. Acho que ele vai cair, galera. Ó, o outro está lá só observando. O estiraco não está aqui, beleza? Aí, mais algumas mordidas. Eu acho que vai dar para derrubar. Ah, ele está indo para cima do outro. Vou ter que saltar. Beleza. Vambora, vambora. Aí, peguei o impulso. Saí correndo. Beleza. O estegossauro ficou lá para trás. O outro está achando que a gente está em galera. Aí, peguei mais um impulso. Complicado. Não tem como derrubar o estegossauro com um... Na verdade, tem, mas demora. Mas parece que aquele gonodote não está nem aí. E o tirano está parado ali, ó. Nossa, está vindo. Ai, ai, ai. Coi, coi, coi. Tá, me afastei. É, vamos deixar quieto, galera. Está com medo? Não, 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 não. Nossa, maluco. Ai. Caraca. Ai. Me dá uma mão. Ai, que susto, velho. Toma. Quase grudei nele. Qual é? Errou. Trolagem. Aí, ó. Grudei. Toma. Toma essa, sarco. Toma essa. Está tentando se sacudir aí, ó. Está se sacudindo. Acho que vai conseguir se livrar da gente... Não, estou ficando cansado. Nossa, nossa, se afasta. Tem outro sarco aqui. Ah, esse sarco é mais pacífico. Não sei não. Não, não é não. Caraca, achei de sarco, velho. Olha, eles estão bem aqui, ó. Oi. Está quase me pegou. Ó. Saltei. Eu vou fazer eles se morderem, quer ver? Opa. Se morderam. Ai. Estou tentando me grudar deles. Caraca, dois sarcos versus um latinina na trix. Ai. Grudei? Não. Olha, ele está ali. Qual é, sarco? Olha o drible. Pulei por cima. Os dois estão bem pertinhos da gente. Estão vindo. Estão sendo bem agressivos. Um desistiu aqui, ó. Opa. Consegui dar um zolés. Caraca, batalha frenética contra dois sarcos. Já mandei um grito. Eles estão bolados, galera. Vou subir aqui e me afastar um pouco. Aqueles não me pegam mais. Aí, está me levando embora agora. Olha só. Ele está me levando para longe. Eu estou surfando aqui, ó. Eita, nossa. Agarraram ali o urinossauro. Olá. Que é aquilo? Está uma loucura aqui, ó. Muito obrigado. Valeu. Eita, nossa. Pegaram o urinossauro aqui, ó. Estão sacudindo. Estão sacudindo ele. Coitado, velho. Agora soltaram. Acho que ele vai tentar pegar. Pegou. O cara está ajudando. Viu que ele estava encalhado. Ele enxergou, pegou e levou embora. Levou para a água, na verdade. Beleza, galera. E bom, a gente vai ficando por aqui, então. Espero que vocês tenham gostado. Se divertido, conseguimos nos encontrar aqui. Eita, todo mundo foi para cima. Foram lá para cima do Quetzal. O Quetzal está ali trolando. E bom, espero que vocês tenham gostado. Então, não se esqueçam de deixar o seu likezão e, claro, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Valeu a todos. Muito obrigado. Até mais e tchau. Fui. E agora tem um sarco filhote sendo carregado aqui, ó. Coitado, velho. Só estão trolando essa área. E pegaram o cara por nada. Ele não consegue deitar. Não estão deixando. Ei, ei, ei. Ué, tá nossa, para que isso? Ah. O cara me eliminou aqui do nada. E aí